Que tiro foi esse Que tiro foi esse que tá um arraso Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Quem causa a gente causa Quem são mais indivídua Quem causa a gente causa Quem olha o nosso bando e pira Quem causa a gente causa Quem são mais indivídua Quem causa a gente causa Quem olha o nosso bando e pira E tá um samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Que tiro foi esse Que tiro foi esse que tá um arraso Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Quem causa a gente causa Quem são mais indivídua Quem causa a gente causa Quem olha o nosso bando e pira E tá um samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Música 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 Legenda por Sônia Ruberti